E aí galerinha, Firmeza M2 Gaming de volta com mais um vídeo trazendo para vocês informações sobre a beta do Call of Duty Mobile Pessoal, ontem pela manhã o servidor parou para manutenção Então, todo mundo ficou na esperança dessa manutenção ser para liberar o modo Battle Royale ou o modo Zumbi O servidor parou, ficou até hoje, até a madrugada de hoje, por volta de 4 horas da manhã, o servidor voltou Só que, quando o servidor voltou, não veio nada de novo, não teve atualização, foi só uma parada de servidor Creio eu que foi para consertar alguns bugs, consertar alguns erros dentro do servidor E também não liberou outro servidor, continua na Índia, continua com lag e não veio modo Zumbi, não veio modo Battle Royale Só nos presentearam com o cartãozinho de XP que está aqui, você vem aqui na sua caixa de mensagem Você irá ganhar aqui 5 cartãozinhos de XP para você upar a sua arma Não veio nada de novo, nada de interessante, só foi só para consertar os erros e bugs do servidor Até o momento não veio nada Mas, pessoal, não vamos ficar tristes não, porque eu tenho certeza, cara, eu tenho aquela ligeira impressão De que eles vão liberar sim esse modo Battle Royale, vão liberar sim o modo Zumbi Porque o jogo, se vocês entrarem nas configurações, olha só Cadê as configurações? Se você entrar nas configurações e for em aplicativos, olha só E fui em aplicativos, aplicativos Deixa eu entrar aqui em aplicativos E fui lá no jogo do Call of Duty Olha o tamanho do jogo, mano Olha o tamanho do jogo 3.41 GB no total o tamanho do jogo Beleza A M2, mas é um jogo e tal, é grande, não sei o que Mas, galera, um jogo somente modo PvP com 3.41 GB é muita coisa Muita coisa mesmo Então, creio eu, M2 Games, que o Battle Royale já está aqui dentro do jogo Já está ali, pronto Só que ele não foi liberado ainda O Battle Royale já está aqui incluído no jogo Tanto o modo Zumbi quanto o Battle Royale Só falta só eles liberarem o jogo Só dar um botãozinho lá para liberar o jogo, beleza? Liberar o modo Battle Royale Na minha opinião, o Battle Royale já está nessa beta Já está aqui dentro Só falta eles liberarem Não, cara, não duvido que eles possam liberar esse Battle Royale em modo Zumbi A qualquer momento aí É só eles apertar um botãozinho lá que eles liberam essa bagaça aqui, tá? Mas, resumindo para vocês Essa atualização não houve mudança, na minha opinião Com certeza deve ser para mudar bugs, erros dentro do jogo Essas coisas assim, beleza? Então vamos aguardar aí mais informações Todo mundo ficou esperançoso Eu também fiquei esperançoso Dessa atualização chegar com alguma novidade Mas não veio nada, beleza, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez Forte abraço Estou aqui trabalhando Sem parar Para tentar trazer coisas novas para vocês Beleza, pessoal? Tamo junto Forte abraço Muito obrigado mais uma vez Valeu, falou e é nóis Tchau Tchau Tchau